Agora, a geopolítica das drogas é um fenômeno que atinge o continente latino-americano mais do que qualquer outro continente. Aí vai falar por quê? Por causa dessa realidade, por causa dessa forte influência do maior mercado consumidor do Norte, que estabelece toda uma situação política, política que influencia. E também o fato de haver uma população latino-americana, vamos falar aqui a verdade, uma certa glamorização do fenômeno das drogas, nos filmes, nas novelas, em teses, no trabalho de certas ONGs, há uma certa glamorização, a verdade é essa, na música, e isso acaba formando um caldo de cultura de iniquidade que favorece muito essa profusão, temos que falar a verdade aqui, entendeu? E, consequentemente, há uma seletividade também na geopolítica das drogas. Os estamentos superiores, quando são envolvidos com a traficância, com a adição, com o uso de entorpecentes ou com financiamento, eles tendem a ter uma certa necessidade de relativização, quando é para perceber que, aí procura-se, né, invocar inúmeros direitos fundamentais para esse grupo seletivo. E isso aí também dificulta, porque você não pode ter seletividade para enfrentar a geopolítica das drogas. Você tem que ter um tratamento isonômico, de choque. A verdade é essa. Se não, você vai perder o controle. Você vai perder o controle. É estranho dizer. É, muito complicado. Não vai ser adequado a nossa realidade. É o caráter do brasileiro. É complicado pelo seguinte. Exato. Como você disse, colocou os exemplos asiáticos. Você foi bem feliz nisso. Só que o que acontece? Se a gente for começar a colocar essa... Lembra aquele caso de um brasileiro que ele foi traficar na Indonésia e ele foi condenado à morte, depois foi fuzilado. A presidente Dilma até pediu por ele, etc., mas não teve acordo. Ele foi fuzilado lá. Se essa coisa é aqui, você sabe que não vai dar certo. Não vai dar certo nunca. Não vai dar certo nunca. Agora, é interessante falar como a geopolítica das drogas tem fortes conexões com as relações internacionais. Por exemplo, uma das condições da Federação Russa e da República Popular da China de reconhecer o Emirado Islâmico do Afeganistão com o Talibã foi o combate ao ópio. E o Talibã, desde que assumiu o poder em 2021, eliminou 95% do cultivo de papola e de ópio. Impressionante isso. Não estou defendendo, não. Sou totalmente contra o Talibã. considero uma modalidade de interpretação do islamismo decrépita, deprimente, porque ele é um reflexo da intervenção desastrada nos anos 80, no Afeganistão. Mas vocês verificam como a geopolítica das drogas tem interesses subjacentes. Como é que muitas vezes é um fenômeno complexo de se entender. Porque é fato documentado. O cultivo de papola diminuiu 95%. 95% no Afeganistão. Tanto que houve um encarecimento significativo. Aí o senhor explicou corajosamente. Houve a migração para um opioide, que é o fentanil, através de uma metafetamina. O fentanil se baratiou muito e massificou muito também pela dificuldade da aquisição do opiácio clássico, através da papola. O senhor fez vários estudos, fez uma investigação de fontes abertas fenomenal sobre a profusão do fentanil e das metafetaminas. E a geopolítica ligada a isso.